Vinde, Senhor Jesus, visitai, Senhor, a vossa vinha. Salmos 79, 80 Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, Vós que a José apacentais com a um rebanho, Vós que sobre os querubins vos assentais, Apareceis cheio de glória e esplendor, Ante Efraim e Benjamim e Manassés. Despeitai vosso poder, ó nosso Deus, E vinde logo nos trazer a salvação. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, E sobre nós iluminai a vossa face. Se voltades para nós, seremos salvos. Até quando, ó Senhor, vos irritais, Apesar da oração do vosso povo? Vós nos destes a comer o pão das lágrimas, E a beber destes um pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contenda, De zombaria para os nossos inimigos. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, E sobre nós iluminai a vossa face. Se voltades para nós, seremos salvos. Arrancasses do Egito esta videira, E expulsasses as nações para plantá-la. Diante dela preparasses o terreno, Lançou raízes e encheu a terra inteira. Os montes recobriu com sua sombra, E os cedos do Senhor com os seus ramos. Até o mar se estenderam seus sarmentos, Até o rio os seus rebentos se espalharam. Por que razão vós destruíste sua cerca? Para que todos os passantes a vindimem? O javali da mata a virgem a devaste, E os animais do descampado nela pastem? Voltai-vos para nós, Deus do Universo, Olhai dos altos céus e observai, Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a ao rebento que firmastes, E aqueles que a cortaram e a queimaram, Vão perecer ante o furor de vossa face. Pousai a mão por sob o vosso protegido, O filho do homem que escolheste para vós, E nunca mais os deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, E sobre nós iluminai a vossa face. Se voltares para nós, seremos salvos.